A luz global é nosso olho forte O fluxo segue firme e forte Elas querem aparecer na selfie Segurando o nosso malote A troca tá presente pra sua visão As piranha que tá de copão A luz do luar bate a bunda no chão A luz da bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão A luz da bunda no chão A luz da bunda no chão Tu não é de perder tempo Eu não sabia A luz da bunda no chão